Os dois Bandeiros Thanatos, o cara tem uma Araia, ele tem a proteção ali do Xion, deixa eu ver aqui quem que deu o follow aqui, ao Vicente, seja bem-vindo Vicente, obrigadão pelo follow, seja bem-vindo a primeira luta da live, o cara vai vir com uma Araia aqui, eu não sei o que eu faço contra uma Araia, a gente pode usar uma Comandante Pandora, que eu não tenho aqui, pronto, a gente pode usar esse time, né? Ah, se ele aparece com o Orfeu, o que que acontece? A gente perde, vida segue, né galera? Mas se ele não aparecer com o Orfeu, eu tenho uma chance de dar uma flopada no Araia com a Shaolin, eu só preciso que a Shaolin, né, acerte o status duas vezes Ô Vicente, nem a primeira peça eu peguei dela, normalmente eu pego o CR dois, três meses depois, até hoje eu não tenho o CR do Minus, não tenho o CR do Minus, não tenho o CR do Canon, aí que que ele veio? Ele veio com um demônio aqui, cara, você ficou mais rápido do que o meu... Rip cano de lua nova, velho, rip cano de lua nova, não existe que esses cano de lua nova, passa da minha Artemis Minha Artemis é mono speed, né? Tem uns duplo speed ali, mas enfim Ah, bom aqui que a gente vai usar a versatilidade aqui dela Usar a caça, vamos usar a caça Vou usar aqui no wiki Eh, obter os cinzas não se divertem E a as minhas geral aqui do meu time o seto é o mais caro mesmo Vicente eu selecionei lá pra pegar o seto pelo evento né da chave não, tá tudo errado o Araya Chico vai jogar depois do meu Ick vamos ver aqui ele usou o buff ali acho que o meu Ick já vai se transformar já de cara ó, podemos tentar esconder pra aumentar a minha defesa não, beleza, escondi a gente vai dar aquele buff ah não, então beleza tá certinho aí pelo menos que a galera falou né do print e do seto são mais caro aqui já eliminar o Luno então já que eu vou falecer até eliminar o outro amiguinho ali esse daqui quando eliminar ele podia mirar o... deixa eu pensar ainda bom já garantir aqui se eliminar o outro amiguinho ali é tchau ó, olha por enquanto estamos nessa daí sobrevivendo aos grancos e barrancos Ah, mas tinha que se transformar, né? Tinha que se transformar. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar o buff aqui e vou resetar o amigão ali. E a gente vai tentar com o cano, né? Dar uma kill nele aqui. É, eu acho que deu boa, né? Eu acho que deu boa, né? A gente achou que ia perder, mas o Aldeba falece também. E começamos bem a live, galera. Começamos bem. A estratégia da build brilho não funcionou, mas o improviso funcionou. Vamos até voar aqui, cara. Só pra eliminar você mais rápido. Seria mais rápido não, né? É mais fácil, só um ataque base do cano já fechou. Fechou, fechou, fechou. Começamos aí, ó. Tentou aí me rebentar com o Orfeu aí. Nada, nada. Olha, ele não tem o Orfeu, pelo menos. Olha, banei o cano. Dá pra usar o Ikidivino aqui, então, né? Ikidivino aqui. Cuidarei de um gerador de energia. Deixa eu ver dois. Oitão. Eu faço o seguinte. Posso colocar aqui. O Kain. Deixa eu colocar o Kain, então. Caiu o Doku. Não sei se o Doku vai ativar pro Kain, né? Mas... Vamos ver se ele ativa pro Kain. Porque ele não ativa pro Milo, né? Mas ele pode ativar pro Kain. Vamos aqui no Radar. Beleza, gerou um de energia. Ótimo. Não, meu time tá todo mais rápido que o Karo, velho. Acho que o Radar... Não. Acho que eu já vou eliminar esse... Esse Xion aqui. Porque o Kain não vai reviver ele se for eliminado pelo Doku. Ou a gente pode ir direto no Kain. Vamos direto no Kain. Vamos direto no Kain. Vamos direto no Kain. É, faltou um pouquinho de dano, né? De dano não. De roca, né? E aí, Darkseid? Seja bem-vindo, Darkseid. Akira. Mangá Akira. Tem muito tempo que eu nem ouço falar disso daí, viu? Akira é aquele do... Do anime? Acho que ele virou lenda, hein? Ó, já virou lenda. Aqui tem os carros e tal. Isso, causou queimadora dele. Parabéns. Beleza. Ah, e agora? A gente reseta o Hada? Só dano cabuloso, galera. Só dano cabuloso. Pô, aí o cara escondeu, né? É, aí se deu mole, né, cara? Aí você vai ter que... Perder aí o seu carinho agora, porque se deu mole demais. Quem que é o próximo? Aí tá, vamos a Afrodite. Afrodite vira lenda. É só Fênix aí, galera. Ah, não, mas todo filme corta bastante. Não dá pra... Fazer... O que tem no livro, né? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri